Nós fomos corrigir a alhadeira, né? Aí já tiramos aqui o frito aqui, ó. Nós filmamos tudo pra não ficar longo o vídeo, né? Mas toma inédito, né, Zé? Isso aí, eu falei que deu aí, pessoal. Essa aí, meu... Tica, outro tempera. E é daquele jeitão aí, ó. A senhora do Josiel aí, ó. Tá metendo bronca aí já no salzinho, no peixe aí, já temperando pra não meter frito aqui, ó. Chama. Mostra aí pro pessoal aí, ó. Aqui vai o vizagrete. Olha, com a milação perfeita. Já vai passada e frita aqui, ó. É só cheadão esse, só cheadão. Chama, papai. Eita. Bruto. Vagretezinho aí, sem pimenta. E esse aqui é com pimenta. Com vinho. Com parinha dele da bagulha. Não pode faltar. Aquele jeito. Aqui é aquele limãozinho, ó. Aqui não pode poupar, ó. Ah, papai. Sai, ó. Tá caí tudo pizinho, ó. Malazinho, ó. Tá aqui tudo a farinha de água aqui. Tá bem? E aí, ó. Ei, 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 ei. Mano é boi aqui, ó. É, ó. Pateu. Viu o céu aí, ó. Tá dando a real, mas tá dando a dar uma tona aí, ó. Tá ali com a capa de areia daquele jeito, né? Tá ali com a capa de areia daquele jeito, né? Tá ali com a capa de areia daquele jeito. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí É isso aí, vamos lá, tem as peixes para fazer aqui de frita E o calãozinho aí, papai, o ferinho aí, vamos na pescaria hoje aí Já tiramos uns aqui, agora que não fizemos para faltar frita ali E aí, a gente está tirando agora outro ali Beleza, meus amigos? E é o homem que está aí, Josiel, pesca de estirinho aqui na Amazônia Vamos lá, hein, vamos lá no canal lá, pessoal, dá uma olhada lá, se inscrever, tá bom? Se gostar do conteúdo lá Josiel, pesca de estirinho na Amazônia E o calão, pesca de estirinho na Amazônia também, pessoal E o nosso amigo aí, o Ed, pesca de estirinho na Amazônia também, pessoal Vamos lá também, pessoal Vamos juntos aí, vídeo passado aí Eu fui lá com ele, lá na área dele, no trabalho dele Hoje nós estamos aqui pescando E é assim Beleza, meus amigos? Acompanha aí Vou começar aqui Ver os peixinhos aqui Para nós já terminarmos de meter nosso frito ali E é daquele jeito Olha aí, olha o jaraca ali Vai mesmo, jaracazão, é só o luxo, papai Demolho é pro óleo Demolho é pro óleo E aí Só o jaracazão top, papai Chama É não, calãozinho? Tem água na canoa não, tá? Cuidado com o carazinho no teu pé Pra ele não esporar teu pé O último vídeo eu tava mexendo a maiadeira dele lá no Solimão No Rio Negro lá, ele tava pegando tucunarenda, hein? Ele vai atorar a mão desse jacaré aí Eu tava mexendo no tucunarenda Lá eu tava filmando, hein? Mas agora que eu tava aí olhando a maiadeira ali Eu escutei a vai pra ele Eu vou sair na miúda, mano A gente pegou de longe Esse aí foi o primeiro que caiu, né? O primeiro Só porque das galáxias Carazão é bruto Tá indo na beira ali É só de vigia Tá indo na beira ali Tá indo na beira ali Tá indo na beira ali Não, mas um cara branco Não, mas um cara branco Tem dois caras brancas Cuidado, cabra Cuidado Olha só Oi, José Quase tu alagacanou, mano Quase que os pés vão embora Quase Lantando ela aí, ó Que que aconteceu? Os pés cadou, mano Acabou no pé, mano Quase que a gente alaga a canoa aí, ó Me mexer que o homem aqui não é pequeno É que a canoa é pequena aí, ó Quase nós ia pro fundo aqui Quase ia pro fundo O calãozinho ficou nervoso, né calãozinho? Pensou que nós ia alagar, hein? Quase, né calãozinho? Quase a menina com a menina Deixado ainda sair aqui Quase não, espere que a canoa Quase alaga aqui com a menina aqui Deu uma tropeçada aqui, né Natan? Hã? Que que tu tá rindo, Natan? Hã? O homem, o homem queria ir pro fundo, né? Ele ia botar o espelho que ele pegou Quase eu perco o do frito aqui Não faço uma coisa dessa Já calão, bora gente, vamos pra lá Vai que eu vou por terra, meus amigos Aqui eu vou por terra Que tá bem, que dá pra ir Bora, calão Vai por aí Aqui, meus amigos, aqui, ó Peixado aqui, ó Nós fomos corrigir a alhadeira, né? Aí já tiramos aqui o frito aqui, ó Nós filmamos tudo pra não ficar longo o vídeo, né? Mas toma realidade, meu zé Isso aí, olha aí o que deu aí, pessoal É isso aí, meus amigos É isso aí, meus amigos Aí a gente vai meter o frito ali no disco de arado ali Aí a gente volta com vocês aí Pra tá finalizando a nossa pescaria aí, beleza? Forte abraço aí Tamo junto O beijinho quase iu embora Quase a lago com o homem aqui O homem é bem pequenininho Tá fechado aí, ó Já separei aqui o nó seguinte Aí eu meti o ticado aqui, ó Quem vai tratar o bruto aí é a patroa aí, ó Olha lá Não sei fazer bem perfeito, mas Vou tentar aqui Se a minha avó me visse, olha Quando eu era pequena eu não gostava de peixe Aí eu chorava pra não comer peixe Aí eu conheci ele, né? Agora eu choro pra comer peixe E tô... Tive que aprender a... A tratar, né? Agora eu quero abrir peixe aqui Essa faca aqui, ó Do nosso amigo Josiel Ele tá pra ir Olha, a faca A faca dele é muito boa Só tá pequena assim, ó Agora eu vou pegar o bucho aqui Do bruto Tá filmando não? Tá filmando? Ai, essa queda aí, olha Ela tá rindo porque... Ele caiu agora ali, ó Eu fui filmar Porque ele tá demais, né? Eu mostro lá dentro d'água Agora ele caiu Ai, meu Deus É devagar porque eu não sou profissional Vai se aprender Bom, tá aqui o peixe, né? Já tá ticadinho já E... Ninguém vai morrer com um espinho entalado Agora a gente vai cuidar dessa daqui Que é do Cauã Do... Pescaventura Da Amazônia Ele vai comer esse peixe aqui Beleza? Aí daqui a pouco... Escolheu ele Ele disse que esse peixe é dele Aí daqui a pouco A gente vai voltar aí Que não vai fazer o privado de nagate O que é que a gente volta aí? Bicho já no frito aí No disco de arado Isso Beleza? A farinha tá lá no bote O limão Pode ser que eu cortei mais rápido Pra dar uma prática Finalizando aqui com o cheiro verde O que é ele disse? O que é ele disse? A gente não vai botar o molho de pimenta Nem a pimenta ardosa Porque tem a criança E meus amigos ali Não comem muita pimenta Mas a pimenta a gente vai comer A fruta inteira, né? Então É aqui assim Aqui se faltar A gente faz mais Aqui o molho Pra comer com o peixinho Já, já Frita no disco de arado Aí pra nós Tá? Espero que vocês curtam Gostam Entendeu? E é isso aí Vamos Já voltar É Mostrar lá o Peixe lá Fritando E vamos Brocar Tanto isso aqui O parceiro Josiel Tá ajeitando o fogo aqui E então Parando aí Cada um faz uma parte aqui Um fogo Tá ficando uma parte do peixe ali Enquanto o parceiro Natanel Tá ali metendo bronco no resto ali Que o homem é o cara aí Calmazinho Tá dando auxílio pra ele ali E é isso aí Meus amigos Tica Outro tempera E é daquele jeitão aí Senhora do Josiel Tá metendo bronco aí Já no salzinho No peixe Já temperando Pra não meter Frita aqui Chama Aí o homem agora Tá à frente aí Eu falei pra vocês Que ele falou que eu não sabia Tratar peixe Tava mentira Que a gente ia morrer Engasgado Mas aqui Ela não tratou Ela assassinou E aí Quem tá aí Com o calãozinho Né calãozinho Daquele jeitão aí Aí vocês aí Aqui Tá inscritos do canal aí Tá acompanhando aí Dá uma forcinha Pro amiguinho aí Vai lá no canal dele lá E meta o like lá E se inscreve lá Assina Assina as notificações aí Qual o nome do teu canal Calãozinho Apresenta aí Calão Pescaventura No Amazonas É isso aí É isso aí meus amigos Chega lá Que o homem quer Quantos inscritos aí Pra você Cem mil Cem mil Meio fraquinho aí Vai lá Vai lá Chega lá Se inscreve lá Dá força pro amiguinho aí Beleza Ferinha aí Calãozinho aí Mostra aí pro pessoal aí Aqui vai O vinagrete Olha que combinação Perfeita Já vai pra assado E frito aqui Esse aqui É o primatã Jara aqui E o peixe dela aqui É o Carabranco É Aqui é muita fartura E cadê o peixinho Do Cauã aí Mostra aí É a curica Curica zona aí O Cauãzinho vai meter bronca É a mesma É a mesma É a mesma Já tá lá Você tá Bocada Vamos fritar lá No chapéu do chinês ali Disco de arada É isso aí Bora Chama Cadê que deu o caboclo Chega a xia Galo Eita Manau É assim Amazônia é assim Tá jogando peixe no ódio É É É muito peixe no ódio Pessoal Olha aí Dá uma olhada Aí O No outro Amazônia é Aí Fá Você pesca Você joga Pegando peixe Tratando E jogando no ódio A pintura É porque Fica quente demais Gratão Um homem Descidado É só chiadão Escuta Só chiadão Chama papai Eita Bruto Cabra bruto Aí mano Um parceiro aí O Heron fala aí Pescador da NASA Pai Aí ó Natanael Pescador artesanal Da Amazônia Agora NASA vem Agora NASA vem Papai Aí ó Cê tá louco Cachoeira O homem é desenrolado Já me falei Que não ia grudar Vai grudar Pra ficar mais frio Eita papai Solta daí Manaus Aqui ó Meio da Amazônia Meio da Amazônia Papai Aí ó Carapézinho aqui Vai embora aí Desabando no Rio Negro Não é pra vender não É pra gente comer É isso aqui Negustar aí Ó Ei Cê tá louco moço Tirando Bruto Pocamão Negustar Já no jeito Aqui Já a mesinha A mesa Provisada Aqui no meio Da Mata Amazônica Só na espera Pra poder degustar Sem pimenta E esse aqui É com pimenta Timãozinho Farinha dentro da bagulha Não pode faltar Aquele jeito Bora acompanhar aí Meter branco agora Agora é a melhor hora Não é pra ser José Chegou a melhor hora Vamos Chegou a melhor hora papai Chegou a melhor hora papai Aqui é assim ó A gente vai ficar Não vai pegar aqui Vou pegar aqui O que é que eu vou pegar aqui O que é que eu vou pegar aqui aqui é o tucupizinho amarelinho da nossa região aqui também faz assim ó aqui é só o tucupizinho para me derrubar então é isso ai pessoal se você estiver gostando ai já deixa o like ai para rapaziada aqui para o canal dele para o canal do Josial também tá do meu amigo Helio também ai vocês já estão inscritos olha só nos 5K do amigo Natana Ema e aqui só no 5K arrochado olha ai ó vinagretezinho ai só ouro como é que ó como a colher sumiu o Natana Ema gostou demais não ele trocou a colher e aí 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 Eu queria que nesse momento estivesse todos vocês aqui ó, para acompanhar esse banquete aqui com nós, mas felizmente não dá para vocês estarem aqui com nós né, mas estão fazendo esse negócio em homenagem a todos vocês aí, tá? Meus amigos estão aqui que nem falam, tudo entalado com fome, é muito bom, é uma coisa boa né, ué, é uma cultura, é uma salada bicha, ela estava sonhando com a comida, aqui é boa, aqui é, dá para a atenção do parceiro de ela, eu ia comer com fome que era cheirosa, é boa, mas pimenta ardosa cheira também né, a abertrugada aqui já era, foi triturada, não dá tempo não pessoal, o pessoal aqui é uma máquina, bora, chama, ali mesmo, já era aquizão aí ó, para vocês aí ó, feitinho na hora mesmo, agora meu amigo Ney, vai achar esse negócio aqui meu parceiro, estou te esperando aqui também hein, você e meu amigo Eliezer aí para vir aqui, a gente vai fazer um desse aqui também aqui hein, feitão, ó, você está louco cachoeira? o primeiro é para chorar, se não chorar não presta né, se não chorou porque mordeu né, eu fiz o meu amigo Josiel lembrar do Cauã vazio no mato, porque? o Cauã lembrou, o Josiel lembrou do Cauã, lembrou da esposa dele lá, ele começou a chorar lá, porque? o que foi, o rapaz eu chorava porque não, lembrei da minha família golinha, olha, mas nada não pessoal, é a pimenta que estava fazendo ele chorar ó, O Guadalho está muito gostoso. Ainda tem mais essa peça para sua casa, Josel? A gente vai te deixar, eu quero. A gente vai te deixar, eu quero. Ardendo assim, mano. Não quero ser mais doido. Ardendo. Eu plantei brancada, brancada doce aí. Ardendo, mano. Você botou no feijão uma dessa aí? Minha avó fez uma vez isso. Mandou pra pimenta cheirosa, eu fui. Trouxe umas pimentonas bonitas. Mas tu não perguntou da mulher que era cheirosa não. Não, eu falei que era cheirosa, pimenta cheirosa. Aí, chegou lá e botou três no feijão. Só quem comeu o feijão. Ela que botou o feijão, o curumi começou a chorar. Olha que foi, tá ardendo às vezes. Ah, eu botei pimenta no seu prato. Se ela perguntou. Sabe que a minha avó tinha mania de botar logo comida pros pequenos, né? Uhum. Aí o curumi estava lá. A pimenta ardosa lá. Ela provou feijão, só comeu os adultos, quem gostava de pimenta. Hum. Era pequeno assim. Só comeu os que comia pimenta, né? Os que não comia. Aham. Só que eu comprei com o feijão de cheirosa, né? Mas é, pimenta ardosa é cheirosa. É verdade. Só aquele que ela quis lagrimas, mas não chora. Eu choro. Hum. Enquanto eu não choro, porque não cheguei do meu limite da dor. A dor está doendo, mas eu estou comendo. Senão eu não cheguei no limite da dor, Eduardo. É isso aí, meus amigos. Vamos finalizando aqui. Mais essa pescaria e aventura aí. Beleza? Com esse frito aqui, ó. E essa pimentinha. Junto com o parceiro de Natanael, pescador tradicional da Amazônia. E os dias pescaria na Amazônia. E Cauã, pesca e aventura na Amazônia. Cauãzinho aí, ó. Tamo junto, misturado. É isso aí, pessoal. Nosso amigo Cauã aí, ó. Dá uma força pro amigo Cauã aí, hein. Dê ligado. Quero agradecer vocês aí, ó. Por que você acompanha nós aí. E peço que vocês deixem aquele likezinho aí. Se inscreve aí, beleza? E vamos da aventura. Até a próxima. E aí, mulher? E aí, mulher? Legenda por Sônia Ruberti